Olá a todas, meu nome é Karina, eu sou fisioterapeuta, especialista em envelhecimento em neurociências pela Unifesp e sou mestranda pelo Instituto de Psicologia da USP, sendo orientada pela professora Maria Elisa Pimentel Piemonte. Eu já vim aqui para falar um pouquinho sobre a prática mental na doença de Parkinson e da pesquisa que estamos desenvolvendo. Então o que seria a prática mental? É um ensaio de um movimento na perspectiva ou de primeira pessoa na ausência de qualquer real movimento com o propósito de melhorar o desempenho de uma tarefa motor. Então é um ensaio que acontece dentro da cabeça, uma simulação do movimento, mas sem que a pessoa precisa realmente executá-lo. E os estudos têm dito que o processo de sentir o movimento durante essa imaginação tem resultados superiores. Então a ideia é você guiar a pessoa no processo imaginativo durante uma atividade, por exemplo, o caminhar. Então a pessoa se imagina caminhando e ela vai sentindo o movimento das pernas, o deslocamento do peso de um lado para o outro e isso teria um efeito positivo no desempenho da tarefa real de caminhar, tá? As vantagens da prática mental é que ela não tem aí riscos de consequências de lesões físicas, pode ser executado independente da capacidade motora da pessoa e pode ser feito um número grande de repetições, porque justamente é só um processo imaginativo, né? Claro que para ser de fato uma prática mental, ela tem todo um processo de planejamento da tarefa, precisa ter uma sequência, um número de repetições pré-determinado, uma complexidade pré-determinada, né? Supervisionado aí por alguém que consiga orientar a prática. Bom, então como que ela funciona? Que essa é uma imagem ilustrativa, né? Então aqui a pessoa está sentada de olhos fechados e se imaginando fazendo uma tarefa, né? E lá no cérebro, as áreas que estariam sendo ativadas quando a pessoa caminha, de fato, elas também são ativadas quando está imaginando. Então o cérebro, ele retoma essas informações prévias do que a gente já tem antes, né? Então ele reproduz isso durante a nossa imaginação. Na doença de Parkinson, a prática mental, ela vem vindo, sendo estudada em diversos formatos de estudos, com enfoques diferentes. Então alguns estudos pesquisam sobre a mobilidade, sobre a bradicinesia, sobre a marcha. Tem alguns estudos que falam sobre a percepção do esquema corporal, né? A sensação do corpo, a representação do corpo. E isso é mais ou menos recente, né? Os estudos começam aí em 2007 e tem sido algo de muito interesse pelos estudiosos. com abordagens aí relacionadas à dor, também a equilíbrio, né? E a prática mental também tem sido associada com outros tipos de ferramentas também. Por exemplo, a observação de ação e também algumas realidades virtuais. Então ela também se mostra bastante versátil para ser combinada com outras terapias. mas ainda não temos tantos resultados conclusivos, né? Justamente precisam ser feitos mais estudos na área, porque alguns dizem que tem efeitos positivos e outros não encontram efeitos, né? Então o nosso recorte foi relacionado ao congelamento da marcha, tá? Então até então não haviam estudos que estudassem a prática mental no congelamento da marcha em pacientes com Parkinson. Então para falar aqui do congelamento, vou projetar um vídeo. O congelamento da marcha, então é uma ausência breve, momentânea da caminhada, dos pés indo para frente, né? Então a pessoa sente aquela sensação dos pés grudando no chão. Então aqui no vídeo, bem ilustrativo, né? Normalmente vem associado aí com os joelhos tremendo, o pé não sai do chão, a pessoa tenta ir para frente, né? E às vezes acontecem situações muito comuns, né? Do dia a dia, como por exemplo, vai virar, né? Aqui nesse vídeo eu mostrando, a pessoa quer continuar dando o passo e o pé não sai do chão. Aqui embaixo está contando uns segundinhos, né? Às vezes esse evento ele dura bastante, né? Em alguns casos podem durar até minutos. Em alguns casos, por exemplo, agora vai vir um congelamento bem curtinho, que não chega nem a ser segundos. Tá? Então isso é importante também para que vocês possam identificar, né? Uma pessoa ou o seu próprio sintoma de congelamento. E às vezes não é durante o caminhar, às vezes vai começar, levantou da cadeira, vai andar e o pé não desgruda do chão, né? É um sintoma muito comum, acomete aí cerca de um terço das pessoas com doença de Parkinson. E costuma acontecer com o avançar da doença. Então, como eu falei, né? É um sintoma que acontece em momentos muito cotidianos, corriqueiros, né? Então andar num corredor mais estreito, girar, quando vai passar por portas. Às vezes se a pessoa está sob alguma demanda cognitiva, algum estresse. Então essa parte mais mental também parece provocar mais o congelamento da marcha. Se a pessoa está com sintomas emocionais depressivos, ansiosos, se está fadigado, se tem alguma coisa... Se está andando e de repente acontece algo inesperado, um barulho, passa um cachorro na frente. Ou então, por exemplo, estar num ambiente muito cheio de estímulos, num shopping, numa feira. Esses são cenários cotidianos, né? Que faz com que às vezes aconteça o congelamento da marcha. Justamente por isso, né? Ele acaba impactando negativamente na qualidade de vida da pessoa. Diminui a mobilidade, a sua independência, né? E diminui também esse engajamento social, a vontade de sair, de estar em ambientes públicos. Porque às vezes a pessoa se sente envergonhada ou limitada, né? Por conta de que essas circunstâncias desencadeiam o congelamento. E aí o congelamento, o freezing, né? Está relacionado ao maior risco de quedas, maior medo de quedas. É uma aposentadoria precoce e sintomas de estresse e de ansiedade. Bom, então esse é o título do nosso trabalho. Efeitos de uma nova intervenção fisioterapêutica, baseada na Dynamic Neurocognitive Measure. Sobre os episódios de congelamento da marcha em pessoas com doença de Parkinson. Então esse Dynamic Neurocognitive Measure, ele é um tipo de prática mental que tem sido estudada, né? Ele aborda aí alguns componentes diferentes para serem trabalhados juntos com a prática mental. E uma atividade física, né? Então qual foi o objetivo do estudo? Foi analisar os efeitos dessa intervenção sobre o congelamento da marcha, o freezing. Como que, como fizemos, né? Para atingir esse objetivo. Nós propusemos então um ensaio clínico randomizado, controlado e cego. Ou seja, os indivíduos, eles aceitaram participar do estudo, passaram por uma avaliação. E depois eles foram randomizados, eles foram divididos em dois grupos diferentes. Um grupo controle e um grupo que fez justamente a prática mental do nosso protocolo, tá? Foram dez sessões, cada participante participou. E depois houve uma reavaliação, pra ver se houve os efeitos, né? E como consistiam essas sessões? Eram por videochamada, a gente fez de uma maneira remota, à distância. Teve uma primeira parte que a gente conversou sobre o congelamento da marcha, sobre a prática mental. E depois, todas as sessões tiveram um bloco da etapa dois e bloco da etapa três. Foram quatro de cada, tá? E aí teve a prática mental propriamente, que a pessoa ficava cinco minutos de olhos fechados, sentado. Ouvindo, né? Uma orientação guiada, né? Dessa imaginação. Em primeira pessoa, a pessoa precisava sentir o cenário, os movimentos, tá? E uma prática física, alguns exercícios a gente realizou. Bom, quem participou desse estudo? Então, pessoas com Parkinson, que usassem a medicação dopaminérgica. E que tivessem, pelo menos, um episódio de congelamento por dia. Não podia fazer uso de nenhum dispositivo auxiliar, bengala ou órtices, dentro de casa, tá? Porque a gente queria que as pessoas pudessem ter uma mobilidade razoável. E uma segurança pra poder fazer esse treinamento à distância, né? A gente não estaria próximo, então, a pessoa, a gente teve esse cuidado, tá? E acesso à internet. Não poderia, então, ter outros distúrbios neurológicos ou condições cardiorrespiratórias graves. Não poderia ter alterações visuais e auditivas incapacitantes que não fossem corrigidas, né? Que atrapalhassem a nossa comunicação, a compreensão do treinamento. E também as questões cognitivas, né? A gente fez um teste aí de rastreio. E era importante também que essa pessoa fosse capaz de realmente imaginar, né? O que estava sendo proposto. Então, através desse questionário aqui, nós mensuramos isso. Então, como íamos medir, né? Os resultados desse experimento. Fazendo a avaliação inicial, antes do treinamento e depois. E essa avaliação, ela consistiu de alguns questionários. Por exemplo, o NFOG, que é para ver sobre a frequência, a duração do freezing propriamente. Um teste físico de girar no lugar, né? Gira para um lado, gira para o outro. E assim por quatro vezes. Porque o girar é um movimento que desencadeia o congelamento da marcha. O freezing, né? Então, ele é bastante sensível. Tem sido usado muito nos estudos. E junto ao teste de virar rápido, né? A gente gravou e fez então um cálculo da porcentagem do tempo da tarefa de girar. Em que a pessoa ficou congelada. Para a gente ter aí um quantitativo, né? Um número relacionado ao desempenho do teste. E aí outros questionários, né? O PDRS parte 1 e parte 2, que fala de aspectos motores e não motores. Que avalia o comprometimento nas atividades diárias. O PDQ39, que avalia a qualidade de vida. O HUDAS, que identifica a incapacidade em seis domínios. E o inventário de ansiedade de BEC. Para a gente avaliar os sintomas de ansiedade. Porque a ansiedade também tem sido demonstrada com correlação ao freezing. E quais foram os principais resultados, então? Nos dois grupos, tanto o controle quanto o experimental. Houve uma melhora significativa naquele questionário do New Fog. Que ele fala sobre a gravidade do congelamento. No teste de virar rápido. Houve uma diferença significativa. Do tempo congelado no primeiro momento. Da primeira avaliação para o segundo. Esse aqui, ele mostra, tanto do grupo controle, quanto do grupo experimental. Que houve uma redução desse tempo congelado durante o teste. Nos dois grupos, houve um aumento significativo nos valores do TEMOC. Isso diz uma melhora de domínios cognitivos. E uma redução no PDRS2. Que fala sobre os aspectos motores. O comprometimento nas atividades diárias. Então, houve uma melhora, tá? Nesses dois cenários. Sobre a qualidade de vida, que houve uma redução. O que quer dizer que é um efeito positivo, tá? Nessa escala, menores resultados referem-se a uma melhor qualidade de vida. E houve uma redução significativamente, né? No HUDAS também, que fala sobre incapacidade. Então, houve uma melhora nessas funções dos dois grupos, tá? Então, em nenhum desses que eu mostrei, houveram diferenças entre os grupos, tá? Então, ambos tiveram melhora. Então, o que a gente conseguiu aprender com esse estudo? Que a hipótese inicial, ela não se confirmou. Porque a gente achava que quem fez o grupo experimental com a prática mental, eles teriam efeitos superiores. Mas, na verdade, os dois se beneficiaram, né? Não houve diferença significativa entre os grupos após a intervenção. Mas esses resultados positivos em ambos, né? Faz com que, talvez, seja, então, uma boa proposta. Até porque o congelamento da marcha ainda é um sintoma muito desafiador, né? É muito difícil conseguir ter efeitos positivos de quaisquer intervenções que estão sendo estudadas, né? Ele ainda é bastante complexo. E aí, uma coisa bacana também é que o protocolo do estudo, ele foi executado de maneira remota, né? Então, foi à distância. E ele foi viável, abrangente. A gente conseguiu recrutar pessoas de diferentes regiões aqui do nosso país, do Brasil, né? Que ele é tão extenso. Então, foi muito bacana poder ter a participação dessas pessoas. E usando algo simples, né? Que hoje em dia, de maneira geral, é de fácil acesso. Que é um telefone, um smartphone com acesso à internet. Foi bem viável, tranquilo realizar. As pessoas disseram que gostaram de fazer, né? E aí, devido ainda, né? Algumas questões de ser um protocolo específico, um número ainda pequeno de participantes, a gente sugere, né? A continuidade dos estudos. A gente vai continuar fazendo essa pesquisa para aumentar o número de participantes, ver realmente quais são os desfechos, seguir esses participantes por mais tempo. E, então, seria esses os achados preliminares que temos até então. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidar todos a continuar seguindo, né? A Rede Amparo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Esse é meu contato. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada, viu?